Eu comecei o judô aqui mesmo, na Escolinha do PAF, que hoje é Projeto Letra do Futuro, com o Sensei Adenildo. Quem incentivou foi o meu pai. Meu pai era judoca também, quando ele era novo. E aí, como meu irmão fazia judô já, eu vinha junto assistir. Aí eu resolvi entrar na modalidade e fiquei, estou aí até hoje. Eu peguei gosto pela competição primeiro porque a gente viajava, né? A criança, a gente tem que gostar de viajar primeiro. E aí depois eu fui vendo que eu comecei a ir bem nas competições. No meu primeiro ano de judô eu já fui campeã estadual. E aí eu comecei a gostar e treinar. Cada vez eu treinava mais para poder participar mais das competições. Aí com uns 14 anos, 15 anos, eu comecei a acompanhar o Sensei Adenildo nas Escolinhas, que ele dava aula. E comecei a pegar gosto também por dar aula. E aí por incentivo e inspiração nele, eu comecei a querer isso e busquei ser professora também. E hoje eu sou professora junto com ele. Começou junto pela família, né? Com meu irmão. E hoje eu consigo ver tudo que o esporte me proporcionou como pessoa, não só como atleta, né? Tive vários resultados como atleta, mas também como pessoa. O que me instigou a buscar mais, estudar e ser professora e ser alguém na vida. Então o esporte proporciona isso para muita gente. Então se eu puder agora, no lugar que eu estou como professora, passar isso para as crianças, já vou me sentir realizada. Já competi, já, depois que ele nasceu. E ele vem comigo aqui ainda. Ele não tem idade pequenininho, mas com certeza quando ele tiver idade, ele também vem praticar. O esporte em si, ele traz não só os benefícios como um atleta, né? Buscando resultados. Mas a qualidade de vida que o exercício físico traz para a saúde. Para uma melhora de pessoa, né? Por conta da autoestima, por conta dos prazeres que o esporte traz. E a saúde física em si. E também hoje, né? Eu como atleta de judô, que é um esporte de luta, que muitos dizem que é um esporte de mulher, a gente ainda vê isso hoje. Eu acho que isso um pouco já está mais meio quebrado, né? A mulherada está praticando esporte de luta, está fazendo futebol, judô e jiu-jitsu, enfim. Eu como uma praticante de esporte de luta desde criança, né? Antigamente se via muito que a mulher não deveria fazer essas atividades, né? Os meninos iam para o futebol e as meninas iam para o balé. E hoje não, hoje já está mais desmistificado isso. A mulherada está fazendo futebol, está fazendo aula de lutas, o Muay Thai também hoje está muito em alta, né? O boxe. Então hoje a mulher faz o que ela quer. Então se ela decidir, ela pode ir lá e praticar. Não tem o que impeça ela, só basta ela decidir.